E é só na YouShop que você vai encontrar os produtos da Liga dos Youtubers. Camisas, canecas, almofadas, mousepads e bases para o seu Xbox One. Vá lá, entre agora, o link tá na descrição e compre os produtos da Liga dos Youtubers. E é isso aí galera, vamos lá, hoje a partida é contra o Adolfs e é isso aí. A gente vai com o mesmo time que a gente tem jogado aí com todos, tá dando certo esse time pra gente. Suárez, Modric, Müller, Calerron, Nainggolan, Matite, Chiellini, Sua, Piquet, Lan e Buffon. Esse é o nosso time titular nessa formação, nessa 4-2-3-1. É assim que a gente vai, vamos pra partida, vamos tentar mais uma vitória aqui no campeonato. É isso aí pessoal, olha lá, o Adolfs está com o Atlético de Madrid, todo representando o Ajax, estamos jogando na casa dele, Vicente Calderon. É isso aí, vamos pra mais uma partida da Liga. Com um agueiro no ataque, ai, ai, ai. Rolou a bola, tá valendo. Vamos pro jogo. Calma que tem um passe ali, hein. Cuida, ele tem Messi também. Ah não, não pode falhar assim, não pode falhar assim. Boa, Modric, boa Piquet. Isso, isso aí. Ia, ia. Cuida, ele vai vir pelo meio ali. De volta no Ia, olha aqui. Cuida que o Ia bate bem. Ah, começamos bem, hein galera. Começamos bem pra caramba. Uhul. Vamos lá, Miller. Boa bola aqui pro Modric, pro Soarão. Vamos lá, Soarão, o quê? O que o juiz tá dando? Falta a minha ou impedir? O que o juiz tá dando? Eu não sei mais de nada mesmo. Vamos lá. Nossa, que bola, que cagada. Mas aí dominou mal demais, hein, Soares. Boa, Matite. Isso aí. Vamos embora. Vai. Vamos, Miller. Pega essa bola, pega essa bola. Puta que pariu. Começou que foi forte. Vamos lá. Puta que vacilo que eu dou também, né? De amo um golzão. Olha o chute de novo, hein? Tem que cuidar, tem que cuidar. É o agueiro, ele vai pro drible. Tira daí, tira daí. Boa, valeu, Keline. Vamos, vamos, Modric. Vamos, Modric. Meu Deus do céu, como cruzou mal. Vamos. Nossa, e a Tio Rey tá monstro aqui no meio, tá difícil. Cuida que ele vai tocar ali, ó. Quer tocar ali, isso aí. Isso aí, fica nele. Ai, meu Deus. Isso não vai ninguém. Vai alguém. Pique. Não tá indo ninguém. Tem que ir alguém. Quando vai, rouba a bola. É isso que eu tô falando. Só isso aí. Vamos lá. Olha aí, jogo incrível. Uma finalização, um gol pro lado do Adolfo. E uma finalização e nenhuma certa pro meu lado. Tá? Um jogo disputado. E chato pra caralho. Mas vamos lá. Segundo tempo. Vamos continuar ainda com essa formação. Vamos ver. A gente tá bem. Tá faltando um pouquinho de ofensividade só. Só isso. Essa é a bola. Vai, Soares. Mas puta merda, merda, merda. Fizeram o sanduíche ali da bola, velho. É a dança do Magis. É a dança do Magis. Vamos lá. Bolão, lá. Então vai, Miller. Então vai, Miller. Vamos, Miller. Vamos, Miller. Vamos, Miller. Vai. Vai. Não. Que isso, Soares? Que isso, Soares? De nada. Vamos lá. Vai. Que cruzamento. Vamos, Soares. Não acredito. Cabeçinha pra cá, filho da puta. Vai, cara. Olha o cara passando sozinho ali, velho. Ah. Sai. 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 Sai que é sua. Fofão. Isso. Mas porra, Zaga. Que buraco, Zaga. Não soarão. Isso. Vai. Que bolinha. Que bolinha. Que bolinha. Que jogadinha. Gale. Gale. Isso. Isso. Que jogadinha. Na tranquilidade, assim que se faz, porra. Jogada invertida. Eu falo isso há 13 anos desse jogo. Mentira. Nesse jogo não tem mais de 13 anos. Mas porra, tá lá. Jogada invertida. É assim que se faz. Pegamos a zaga dele de calça curta. E o goleirão também deu uma aceitadinha, né? Amor. E olha aí. Adolfão vai fazer modificação. Eu acho que vai vir coisa pro ataque. Então eu acho que eu vou mudar também, galera. Eu acho que eu vou mudar. Olha, eu... Eu vou arriscar. E não vou fazer nada. E não vou fazer nada. Vamos ver aí as alterações do Adolfo. Tirou o Krišovic. Botou o Vardy. Então quer dizer que ele tirou. Vai vir pra cima. Botou um atacante. Tirou um volante. Mudou a formação de certo. Deve ter descido o Iaia pra volantão. E botou o Vardy pro ataque. Lá deve ter botado o Messi de meio campo, provavelmente. Vamos cuidar. Vai pique. Vai pique. Vamos. Cara errou um. E aí, meu Deus do céu. Nossa, ia ser um gol muito bosta. Que bom que não foi, mas ia ser legal se fosse. Vamos lá. Modric. Olha o drible do Modric. Vai bater bonito. Defendeu. Que pegada do Courtois, meu Deus do céu. Amor. Vamos lá. Cuida. Cuida. Vamos lá. Isso, Keline. Piquet. Pubufão. Tira daqui. Meu Deus do céu. Tirou, mas tirou mal. Isso aí. Calma. Isso. Obrigado, Agüero. Obrigado, Agüero. Sua mula. Cuidado. Tem que cuidar. Vamos. Calma a bola aí. Jogada boa. Cara, na Engolan. Não era pra dar chutão, não, em sua. Mas tá bom. Vamos lá, Engolan. Que pariu. Jogada é boa. Boa. Fecha aí. Boa. Que ele irá engolando. Não era o passe ali, filho da puta. Vamos lá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Tira daí. Tira daí. Isso. Vamos lá. Adolfão pausou de novo. Será que é... Agora eu acho que eu vou ser obrigado a mudar, galera. Vamos ser obrigado a mudar. Eu vou tirar o Calerron. Vou botar o Vabuena. Acho que eu vou botar o Masquerana aqui no lugar do Matite. Porque o Matite tá bem cansado. E vou tirar o Ensua e botar o Aroca. É isso aí. O que é isso? Nossa, que susto. Achei que ele ia jogar ali fraquinho. Vamos lá, Aroca. Vamos lá, Aroca. Isso, Aroca. Olha o Aroca aí. Olha o Aroca aí. Olha o Aroca aí. Cruzou. Vai. E cruzou merda de novo. Que cruzamento merda. Esse time não sabe cruzar, velho. Vamos Masquerana. Vamos lá. Boa. E Aroca voltou pra pegar, mas acabou o jogo. Ah, empate. Tá bom, cara. Tá bom. O jogo foi pegadaço. Pegadaço. E tá aí. Mais um empate pra gente. Um empate. Quer dizer, dois empates e uma vitória até agora. Então, é. Mais ou menos, né? Uma bosta. Mas tá aí. Olha aí as estatísticas. A gente conseguiu finalizar mais que o Adolfo ali. Mas pode ver. O jogo foi pegado pra caramba ali. É. Precisão do passe dele foi bem melhor que a minha. A minha foi 78. A gente passou mal demais. É o que eu falei. Ali no começo, o time tava passando mal demais. Mas tá aí, cara. Tá bom. Eu acho que o empate tá de bom tamanho pra essa partida. Foi boa. Mas, infelizmente, mais um empate. Chato pra caralho.